Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo, e é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo porque teve um vazamento aí, manos, agora há pouco, sobre a parceira do Dragon Ball, tá, e esse vazamento é o trailer de jogabilidade dessa parceria, que já mostra muitas coisas aí pra gente, então se você não quer tomar spoiler, eu não sei nem porque você clicou aqui no vídeo, porque só vai ter spoiler, tá, a parceria vai chegar amanhã, né, como todo mundo sabe, mas pra quem já quer saber, né, pra quem tá ansioso, olhem só, mano, já tô mostrando aí pra vocês o trailer de jogabilidade, então, que foi vazado. Não tem som, tá, foi vazado somente o vídeo, dá pra ver também que a qualidade não tá muito boa, tá um pouco travado, mas dá pra ver já, né, muitas coisas aí, né, tipo assim, as skins, dá pra ver itens e tudo mais. Bom, vou deixar, né, a gameplay ali passando um pouco, e é o seguinte, dá pra ver, né, já que as skins vão ter mais de um estilo, que já era esperado, eu acho que ninguém imaginava que ia ser só um estilo, dá pra ver, né, vários estilos aparecendo durante esse trailer, e outra coisa é que as skins também vão ter o formato de anime, né, assim como o Naruto, então, né, outra coisa que acho que muita gente, né, a gente já imaginava que ia ser, tá ligado, só se confirmando mesmo aí nesse vídeo. E, bom, a gente pode ver exatamente nessa cena aqui, as três Asas Deltas, tá, eu não acho que nenhuma outra Asa Delta vai chegar, acho que nessa cena, eles colocaram as três que vão chegar, então, nos pacotes aí, né, do Dragon Ball, a gente pode ver a nuvem ali e tudo mais, e, mano, Asa Deltas, muito daora, na minha opinião, tá ligado? Então, fique esperto, a gente não sabe se vai ter uma recompensa de graça, tipo assim, né, do Naruto teve dois eventos, e durante os dois eventos, né, foi uma Asa Delta uma recompensa de graça, então, pode ser que uma dessas três aí da tela vai ser de graça também, né, através do evento, a gente não sabe até o momento, mas, enfim, aparentemente, né, são essas três que vão estar chegando. A gente também pode ver nessa cena, mano, o gesto de fusão, sim, pelo jeito, né, vai ter a fusão chegando sendo um gesto, né, eu acho que é gesto, porque não tem como não ser, tá ligado? Então, o que muita gente já tava pedindo, né, tá aí, vai tá chegando, a gente pode ver também, né, o Vegeta ali, completamente calvo, coitado dele. E, bom, mano, outra coisa que no final, né, mostra aí já aí pra gente as quatro skins, que são as quatro skins, né, do vazamento que eu tinha comentado aí com vocês. Goku, Vegeta, Bulma e também o Bios, beleza? Então, agora, né, se confirmando, vão ser as quatro skins que vão estar chegando. Já comenta aí o que você achou das skins também, tipo, no trailer ali aparece bem mais, né, o Goku e o Vegeta, dá um destaque a eles, não aparece muito a Bulma e o Bios, mas, enfim, né, vamos ver se as skins também vão ter mais de um estilo, acredito que sim, tá? Então, né, se você tá afim de comprar, né, qualquer skin já vai preparando aí os V-Bucks na conta, né, acredito também que vai ter opção da gente poder comprar o pacote, né, com desconto aí de V-Bucks e tudo mais. E outra coisa que eu achei interessante é que dá pra ver, né, que em várias partes aí desse trailer aparecem locais que não tem no jogo, tá? A gente pode ver, por exemplo, isso aí, que ali no fundo, claramente, né, é um local bem grande da Corporação Cápsula, só que, manos, eu não acho que isso aí é no mapa do jogo, no mapa do Battle Royale, no caso. Eu acho que é no mapa do modo criativo, tá? O mapa a parte, porque a gente pode ver que no restante ali também do trailer aparecem locais diferentes, então, ao meu ver, vai ser tipo um mapa do modo criativo dedicado a Dragon Ball, não sei se vai chegar de fato um local no mapa, né, com relação a isso, será legal, mas vamos ver, tá? Pelo que parece, na minha opinião, vai ser um mapa do modo criativo. Inclusive, a gente pode ver também, né, durante todo esse trailer, aí, o Kamehameha, que eu também acho, manos, que vai ser só de um modo ali, de um mapa do criativo, ou um modo por tempo limitado, alguma coisa assim. Porque a gente pode ver também nessa cena, por exemplo, né, que tá todo mundo ali utilizando o Kamehameha e parece muito que é num mapa a parte, né, como se fosse um modo ali por tempo limitado. Vamos ver, né, vamos ver. Eu espero também que seja um item mítico, né, eu não espero que seja aí só um modo, talvez tenha os dois, tá ligado? Tem um item mítico aí nas partidas casuais normal, né, o Kamehameha, e também tem um modo separado ali, né, de poder ali e tudo mais, que a Epic Games está preparando também. De qualquer forma, né, o Kamehameha vai estar chegando sim, como já tinha sido vazado, agora se confirmando também nesse trailer. Então, acho que, além do mais, é isso, tá? Apareceu muita coisa, como deu pra ver, então, não é pouco vazamento que teve nesse trailer, já mostrou muita coisa aí pra gente. Já comenta o que você achou das skins, né, principalmente, que foi o principal vazamento ali, né, se confirmando os quatro personagens que eu já tinha comentado aqui no canal. E, mano, as skins, na minha opinião, estão bonitas. Tipo, no trailer apareceu bem mais Goku e Vegeta, né, como eu falei, e parecem estar muito bem feitas aí. Eu tenho certeza, né, que muita gente vai estar comprando, então, né, fique ligado, elas vão ser lançadas amanhã. E pra finalizar aqui, mano, então, falando do horário da atualização, tá? No vídeo que eu passei mais cedo, a Epic Games não tinha anunciado o horário, mas agora já foi anunciado. E, como de costume, então, vai ser às 5 horas da manhã no horário de Brasília, em Portugal, às 9 horas da manhã no horário de Lisboa, beleza? Com o paramento de partidas sendo desabilitado com 30 minutos de antecedência. Então, 5 da manhã vai estar chegando a todos os vazamentos, atualização, Dragon Ball, né, como todo mundo sabe. Então, fique ligado, né, amanhã vai ter muita coisa aí pra ser discutido com vocês. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Valeu, falows, e eu fui!